Descobri que esta vila, que é conhecida por Vila da Concha, está abandonada pelo menos mais de 10 anos. Segundo um inscrito do canal, ele morava aí perto e há 15 anos atrás houve um assassino nato em uma dessas casas. Com medo da insegurança, moradores deixaram suas casas. Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui em uma roça, olha, é tipo uma vila, tem umas casas aqui abandonadas, tem uma casa ali e outra casa lá embaixo, tem essa casa aqui completamente abandonada, as outras casas ali estão tudo fechadas. Aqui pessoal, é uma estrada deserta. Aqui deve passar um carro uma vez na vida e a outra também. Não vou dizer na morte, porque na morte não passa carro. aqui pessoal, já gravei ali, ali é uma igreja, a igreja de, ai caraca, São Miguel Arcanjo, se não me engano. Eu vou colocar o link aí no canal, mas essa igreja já está toda em ruína, já caiu o telhado, só está aquela cruz lá em cima e está um pequeno altar ali, mas está muito deserto, está muito acabado, quer dizer. E está aqui essa estrada, que vem para cá e mais nada. E tem essa casa aqui pessoal. Eu vou montar nessa casa aqui. Essa casa aqui pessoal, eu morava em uma família e essa família abandonou a casa, porque aqui só passa energia elétrica, mas assim mesmo já não tem mais. aqui já cortaram o fio, passa aquela luz lá em cima, mas está tudo cortado e tem um transformador ali que já está de ligado. Não sei se foi depois, mas essa família aqui abandonou a casa. Abandonou, não sei o motivo, não sei porque que abandonaram essa casa, casa aparentemente boa. Mas o local é muito deserto, aqui eu não moraria não. Eu vou entrar. Eu sei pouco sobre a história dessa casa. Olá, dá licença. Deixa eu ver aqui o K2. Lanterna, está escuro aqui dentro já. Estou preocupado com o Marimbondo. 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 Já tem o Marimbondo que vai atacar já. Aqui tem que andar que nem... Tentar abaixadinho. Aqui pessoal, acredito que eu... Acredito eu que é no quarto. Aqui tem um reboco novo. Tentaram reformar a casa. Tinha uns buracos aqui. Eu acho que era da... Era do forro. Aqui tem uma janela que está aberta. Aqui a rua. Ela é bem de frente para a rua mesmo. E aqui está a porta. Já tiraram já o... O caixonete. Aqui está a cozinha. Olha ali o perigo. E eu passei do lado dele. Marimbondo. O Marimbondo está perturbando. Deixa eu vir para cá. Aqui é a cozinha pessoal. Cozinhazinha bonitinha. Tem uma piazinha aqui. Já tiraram. Roubaram a pia. Aqui outro corretor sinistro. Aqui. Banheiro. Foi. Aqui. Eu acho que é achatado em quarto. Um quarto. Um quarto pessoal. Quarto rosa Esse é quarto de menina Com certeza é quarto de menina E aqui pessoal De frente para outra rua Isso aqui é uma esquina Para vocês terem ideia Aqui é uma encruzilhada Tinha uma estradinha que vai para lá E a outra passa para cá Ou seja, é uma encruzilhada Aqui antigamente fazia muito despacho de macumba Desculpe o pessoal De outras religiões Não tenho preconceito Só estou dizendo que o pessoal fazia Rituais aqui De macumba Não estou criticando Só estou informando Não tenho nada a ver com isso Só estou informando Que é nesse lugar de encruzilhada Que o pessoal gosta de fazer Esse tipo de trabalho Respeito todas as religiões Aqui Deve ser uma área Uma pequena área mesmo Cheia de teia de aranha Olha que susto Olha aqui pessoal Aranha para tudo que é lado E aqui Tem um tanque ali Deixa eu ver se eu passo aqui E aqui tem uma Um quadradinho Tem uma moto passando para ali Cheia de teia de aranha Tem algo sobrenatural Aqui nessa casa Já aconteceu algo aqui Nessa casa Aqui é uma casa Que morou uma família Essa família foi embora Será que ela foi embora Será que ela foi embora porque Foi por causa de Alguém morreu nessa casa É porque acontecia Aqui é uma encruzilhada Será que Tem algum espírito maligno Aqui nessa casa Tem algo ruim Aqui dentro Tem algum espírito De alguma pessoa Que faleceu aqui O ex-ondas da casa Se encontra aqui no local Se puder Se aproximar do aparelho Eu vou te agradecer Esse aparelho aqui Não vai te fazer nenhum mal Não estou aqui para confrontar Só estou aqui para fazer Uma comunicação Deixa eu trocar a mão Tem algo aqui nessa casa Pode se aproximar do aparelho Por favor Estou fugindo de marimbona Tem um marimbona aqui Pessoal K2 aqui não me respondeu Eu vou lá para fora Essa casa aqui Ela é pequena Não tem muita coisa Para explorar Ok pessoal Eu vou encerrar o vídeo aqui Aqui onde estava O medidor Está aqui O poche Energia elétrica Já foi cortada Há muito tempo Não tem mais ninguém Morando na casa Pessoal Se inscreva aí no canal Deixa seu like Comente o que vocês acharam Esse local aqui Deserto abandonado Ok Fica todos em paz Fui Ok Fica todos em paz